Segunda chamada, último episódio. A professora Sônia é vítima de um crime dentro da escola. Não dá pra ser otimista diante dessa barbaridade que a gente tá vivendo. Não é pra ser otimista. E um novo problema ameaça fechar o ensino noturno. A estrutura tá comprometida, o teto pode desabar. O problema é que não é só o teto que você tá desabando. O sonho desses alunos vai desabar junto. Hoje, depois de Hans Garritz, último episódio de... Segunda chamada